Oi, meu nome é Bruno, estou dando início à leitura do livro Design, Cultura e Sociedade de Diana dos Santos Costa Maciel e Stephanie Freire Brito Editora Intersaberes Apresentação O estudo sobre os diversos elementos presentes no cotidiano das pessoas em tudo que as cerca demonstra que o design é mais dinâmico e fundamentado do que se pode imaginar Um conjunto de fatores históricos, sociais, culturais, científicos, entre outros transformam-se nesse enorme emaranhado de desenhos visualmente agradáveis ou não que vemos, utilizamos, produzimos, consumimos, aprendemos e ensinamos O design da atualidade carrega consigo uma história de estudos e significados que revelam a evolução da humanidade As funcionalidades atreladas ao design demonstram como o desenvolvimento desse campo beneficia os seres humanos e os une, transbordando significados e facilitando comunicação na ampla dinâmica de cultura existente Nesse sentido, a construção de um material que envolva os diversos aspectos citados presenteia os envolvidos com uma intensa, ampla e desafiadora missão A.D. Creditar de forma justa à sociedade os principais marcos da construção do design Além disso, a concepção deste trabalho está imbricada por uma rede de significados entre saberes, experiências e práticas, com o entendimento de que tais conhecimentos se caracterizam por um processo de transformação constante e ininterrupto Dessa forma, cada novo olhar e cada nova relação abrem novas janelas de pensamento e ampliam a percepção da importância do design na vida de cada ser, que é por ele afetado No período de organização desta obra, constatamos que As escolhas das temáticas aqui abordadas estão imersas em sentido e fundamento, possibilitando ao leitor a ampliação de seus conhecimentos sobre o papel de um profissional de design no mundo Para tanto, optamos por contextualizar os principais marcos da sociedade Com isso, ao longo do texto, tocamos em discussões pertinentes à sociologia Esse saber é relevante na formação de profissionais cada vez mais capazes de beneficiar o mundo e agregar boas práticas mediante seus ofícios Elementos de estudo, como a ética, auxiliam a entender como contribuir para o bem-estar de uma sociedade e de que modo vincular essa prática em qualquer ambiente profissional Tendo esclarecido alguns aspectos epistemológicos desta obra Especificamos que O estilo de escrita aqui adotado é influenciado pelas diretrizes da redação acadêmica No entanto, esclarecemos que Em certas passagens, aplicamos maior ou menor rigor no tratamento e na exposição das informações sobre a temática Sendo assim, incluímos sessões e trechos em que propomos um diálogo com o leitor Nos quais temos a intenção de criar um ambiente de aproximação Como em uma aula expositiva Simulando reações, dúvidas e inquietações de um contexto real de sala de aula Ainda, a respeito da estrutura da obra Frisamos que os seis capítulos que a compõem são autônomos Uma vez que cada um contempla um subtema específico A propósito, fazemos recorrentemente menções a passagens anteriores e posteriores Com o intuito de estabelecer vínculos entre as diferenças e seções do livro De forma a facilitar a compreensão Em resumo, a leitura sequencial e linear da obra, na íntegra, embora possível Não é obrigatória para um melhor aproveitamento e compreensão das informações daqui dispostas Com o objetivo de elencar os principais tópicos aqui trabalhados No capítulo 2, destacamos a abordagem apresentada no capítulo 1 Em que expomos as dimensões teórico-conceitual, histórica e educacional da construção dos saberes da sociedade Seus elementos constitutivos e seus valores contemporâneos No capítulo 2, relacionamos as manifestações culturais e formas de expressão Absorvidas pelo mercado sob formatos culturais e econômicos As quais podem unificar a sociedade por meio de informação, elementos de design e comunicação No capítulo 3, focalizamos os aspectos comerciais sob os quais o design atua Citando a transformação social que a área é capaz de empreender mediante outros atores sociais Desde o princípio das atividades comerciais até os dias atuais Já nos capítulos 4 e 5, promovemos uma aproximação entre os estudos que tratam as modalidades do design Suas formas de condução e alguns aspectos éticos e judiciais Por fim, no capítulo 6, abordamos as formas de condução do design na perspectiva econômica Em diversas vertentes Nesse capítulo, tratamos também da integração das diferentes modalidades do design Com pretensões essencialmente didático-pedagógicas Disponibilizamos a você, leitor Um conjunto de conhecimentos relacionados às atividades do design Sob os mais diversos modelos de desenvolvimento econômico e social ao longo da história Fazemos a ressalva de que esta obra não reduz ou limita a discussão em questão A intenção é empreender uma sintetização estratégica Com vistas à formação do profissional de design que se disponha a contribuir para um mundo cada vez melhor e mais justo socialmente Diversos paradigmas teóricos são aqui contemplados De modo a oferecer uma compreensão ampla do design Neste trabalho, nos posicionamos alinhadas às perspectivas da realização do design Com uma atividade criadora que coopera com o progresso comercial, econômico, educacional e cultural dos consumidores Dessa maneira, buscamos valorizar a exploração das análises do comportamento da sociedade De seus valores, costumes e culturas Esperamos que este material contribua para a formação de designers Dispostos a atuar de maneira criativa e consciente nos mais diferentes contextos Aos estudantes, pesquisadores, professores de design e demais interessados neste campo de atuação Desejamos excelentes reflexões Aos estudantes, pesquisadores, professores de design e demais interessados neste campo de atuação Aos estudantes, pesquisadores, professores de design e demais interessados no sentido Aos estudantes, pesquisadores, classes,emas ecológθηm chros� loved many times Aos estudantes, pesquisadores, professores de design e